São Paulo é uma cidade com sabores e culturas diferentes. E pra provar que isso é um fato, hoje eu estou na Moca, um bairro que reúne uma das maiores colônias italianas da cidade pra te apresentar um restaurante que não é italiano, mas argentino. Especializado nas tradicionais e deliciosas empanadas. Quem comanda a cozinha e garante que as empanadas daqui tenham o mesmo sabor das empanadas da Argentina é o chefe Christian. Christian, como que você vive aqui na Moca, no meio dos italianos todos, um legítimo argentino? Bom, é todo um tema, porque eu sempre falo, aqui na Moca primeiro você tem que rescindir ou renunciar à tua nacionalidade pra se tornar moquense e depois você reassumir a tua nacionalidade. Posso passar pro seu lado e ver de pertinho como é que você faz? Vai ser um grande prazer. Então vamos começar? Vamos. Empanada de quê? De carne? É a tradicional? A tradicional, a carne picada na faca. Nós temperamos com cebola, com pimentões, tanto verde e vermelho. E depois colocamos alguns condimentos, ou seja, pimenta, sal e algumas coisas mais. Tempero é o segredo do sabor, né? Com certeza. E a empanada em si, a massinha é feita de quê? A massa, nós fazemos uma massa com um pouco de banha, água, sal e farinha. Ah, são poucos ingredientes. São poucos ingredientes. Aí você recheia, fecha e assa. Exatamente. Simples assim? Simples assim. Aí você vai juntar as duas laterais, né? Tá bom? Ótimo. Ótimo? É isso? Isso. Agora é só assar? Não, agora nós vamos fazer o repulga. Ah, o repulga. Ah, o repulga não era fechar. Então o repulga era o quê? Ah, é um desenhinho bonitinho da empanada. Como é que será que fala repulga em português? Não existe essa palavra? Acho que não existe essa tradução. Assim como que não existe em espanhol saudades. Saudades. Então repulga é uma palavra só de vocês. Aqui pra fazer repulga, olha isso. Ó, ficou bonita, vai. Que direitinho. Que legal. Eu sempre me perguntei como é que essas ondinhas eram feitas. Então é pressionando a massa. Fantástico. Temos então empaladas de carne prontas. E agora vamos pra doce? Vamos. A gente assa tudo ao mesmo tempo. Vamos, vamos. 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 As nossas empanadas doces serão recheadas, obviamente, com doce de leite argentino. Por que que o doce de leite de vocês é melhor do que o nosso? Bom, tecnicamente se fala que o leite é o leite superior e depois nós temos algumas técnicas diferentes das que se utilizam aqui no Brasil. Ele é mais escurinho, né? Isso. Nós deixamos queimar um pouco mais o açúcar porque o doce de leite se faz com o leite e o açúcar queimando. Então o caramelo, ele fica muito mais escuro do que normalmente se utiliza aqui no Brasil com um leve toque da baunilha que é uma característica do nosso doce de leite. É bom demais. É muito bom. E a massinha da empanada, então, ela é um pouco diferente, né? Ela já está assada? Isso. Nós o que fazemos? Nós pré-assamos a massa das empanadas, então nós conseguimos depois colocar um recheio, esquentamos um pouquinho e fica na sobremesa. É como um copinho. Exatamente, é como um copinho. E aqui ao lado nós temos alfajor. Alfajor também de princípio árabe, porque alfajor em realidade significa uma bolacha recheada. A palavra al vem do árabe, então é recheados. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar duas tapinhas de alfajor e nós vamos rechear com doce de leite. Quem já foi a Buenos Aires deve ter encontrado a Mafalda, estrela dos quadrinhos de Quino, sentadinha num banco como esse no bairro de Santelmo. Agora você não precisa mais ir tão longe para tirar uma foto com ela, bater um papo, comer uma empanada. Ela está aqui, na moca, pertinho. Né, Mafalda?